Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique e estarei trabalhando com vocês aqui esse conceito da revisão de Física. Porém, antes de começarmos a nossa aula, um recadinho para vocês. Aqui, aos estudantes que estão assistindo as aulas pela TV, e entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. Registrem sempre a sua presença no link do Classroom. Pessoal, é super importante isso, para que vocês consigam estar justificando as suas atividades e também a sua presença com a sua escola, ok? Então, tendo esse recado inicial, vamos avançar para a nossa aula de Física de Revisão, ok? Então, aqui, os conteúdos que queremos trabalhar aqui vão ser transformações gasosas, leis da termodinâmica e ciclo de Carnot, ok? Então, assim, vamos ali com o nosso primeiro quiz. Associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, as opções isotérmica, depois isobárica, isométrica e adiabática. Opções de resposta. Volume constante. Não há troca de calor com o ambiente. Temperatura constante e pressão constante. Um tempinho para vocês resolverem essa questão. Música Amém. 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 Aqui, o que é importante é relembrarmos os conceitos ali. Lembrando sempre que quando aparece a denominação ISO, isso quer dizer igual. Então, vamos às opções, certo? Conceito que temos ali de isotérmica ISO igual, térmica, temperatura. Temperatura igual ou temperatura constante. Isobárica, ISO é igual, bárica é pressão. Então, teremos ali a pressão sendo constante ao longo do processo. Quando temos o termo isométrica, dessa vez, temos que o nosso volume é constante. E já quando trabalhamos com o conceito de uma transformação adiabática, não há trocas de calor com o ambiente, ok? Então, depende de cada estrutura, temos a conceituação que veremos agora na sequência. Então, aqui, quando temos aqui esse gráfico de representação, em dois eixos, horizontal, representado como volume, vertical, representado pela pressão, percebam que temos três isotermas, certo? A isoterma T1 é a mais próxima da origem do gráfico, a isoterma T2 um pouco mais afastada, a isoterma T3 está um pouco mais para o alto. Então, temos que isso aqui são a representação do que chamamos de isotermas. Em cada curvatura dessa que aparece, a temperatura é constante. Entretanto, um detalhe que é importante frisar, sempre a isoterma que está mais próxima da origem do gráfico é a mais fria e a mais afastada é a mais quente. Como consequência, teremos ali que, nesse caso, a temperatura da isoterma T3 é maior do que a isoterma T2, que é maior do que a isoterma T1, certo? Então, isso é a conceituação que temos aqui dentro dessa estruturação. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, pessoal. Então, temos também as equações dos gases perfeitos, aonde estarão vinculando três componentes. Pressão, representado pela letra P, volume, pela letra V, e T, que representa a temperatura. As condições definidas ali como 1 e 2 são, respectivamente, as condições iniciais e finais de cada situação. Ok? Avançando aqui, temos ali, então, o nosso exercício. E olha o que ele nos diz. Um gás ideal contido num recipiente dotado de êmbolo móvel descreve um ciclo térmico ADCBA. Como mostra o gráfico, o processo entre A e D, entre C e B, são isotérmicos. Com base no gráfico e sabendo que a temperatura em A é de 200 Kelvin, determine, na letra A, os trechos do ciclo ADCBA, onde o processo é isocórico e onde é isobárico, e na letra B, o volume do gás ideal no ponto D, e a temperatura da isoterma que liga os pontos B e C em Kelvin. Vamos ao gráfico, para entender o que ele quer nos dizer. Então, assim, perceba, o ponto A, ele está vinculado com uma pressão de 6 kPa, associado com um volume de 0,5 litros. Então, a partir do ponto A, eu sigo uma isoterma, avanço até um ponto D, onde eu não tenho um volume específico, entretanto, a minha pressão vale 2. Aumentou o volume, mas eu... e a pressão acabou reduzindo. Do ponto D para o ponto C, percebam que não há alteração no volume, porém, ocorre aumento da pressão. Do ponto C para o ponto B, percebam que reduz o volume e aumenta a pressão. E do ponto B para o ponto A, percebam que há uma redução pela metade do volume, certo? Então, isso são as representações que temos e um tempinho para vocês resolverem a questão. E do ponto B, percebam que reduz o volume e aumenta a pressão. E do ponto B, percebam que reduz o volume e aumenta a pressão. E do ponto B, percebam que reduz o volume e aumenta a pressão. E do ponto B, percebam que reduz o volume e aumenta a pressão. Amém. 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 Vamos conceituar aqui a partir do gráfico. Me acompanhem para a primeira alternativa. Então, na letra A, olha o que ele nos diz ali. O trecho do ciclo A, D, C, B, A, onde o processo é isocórico e onde é isobárico. Então, vamos acompanhar cada um desses processos. Do processo de A até D, então percebam a estruturação que eu tenho aqui no gráfico, ou seja, estou trabalhando com uma curvatura. E essa curvatura representa um processo isotérmico, ok? Quando a gente pega o ponto D, avança até o ponto C, percebam que o meu volume não se alterou. Então, podemos definir esse contexto com uma transformação que pode ser representada como isométrica, isocórica ou isovolumétrica, certo? Então, temos isso como conceituação. Quando avançamos ali do ponto C para o ponto B, percebam mais uma vez uma curvatura. Então, teremos ali uma transformação isotérmica, certo? Então, quando temos aqui do ponto B para o ponto A, estaremos trabalhando ali com uma conceituação definida como isobárico. Então, os processos que ele pede para definirmos, onde o processo é definido como isocórico é do ponto D para o ponto C e é onde é isobárico do ponto B para o ponto A, ok? Avançando ali, então, na letra B, então temos ali o volume do gás ideal no ponto D e a temperatura da isoterma que liga os pontos B e C em Kelvin. Ok, um detalhe importante que temos aqui, que podemos representar no gráfico, ao qual eu não havia abordado, é esse 200K aqui em cima, que representa a temperatura da isoterma que avança do ponto A para o ponto D. Informação importante que iremos utilizar agora. Então, vamos pegar ali para analisar o conceito do volume. Bom, a conceituação, estamos trabalhando aqui dentro da estruturação do gás. Porém, percebemos que estou trabalhando sobre uma isoterma, então a minha temperatura é constante. Não há necessidade de aparecer o T na equação. O que temos como necessidade é analisar a pressão e o volume no ponto A, que vai ser igual à pressão e o volume no ponto D. Então, vamos analisar os valores. No ponto A, temos aqui uma pressão que vale 6 e um volume que vale 0,5 para o ponto D, temos um volume que eu não sei quanto vale, mas eu sei que a minha pressão vale 2, certo? Então, temos isso como referência. Quando avançamos, evoluímos aqui na multiplicação, ao fazer 6 vezes 0,5, isso vai ser igual a 3, que é igual a 2 vezes o volume no ponto D. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado, então, dividindo, e temos que o volume, então, equivale a 1,5 litros, certo? Então, e isso estamos como referência no ponto D. Vamos analisar agora o conceito da isoterma. Pessoal, o que teremos ali? Analisando o ponto B e C. Então, assim, dentro dessa estrutura, mais uma vez, vamos pegar como referência de onde temos valores numéricos, utilizando mais uma vez a equação dos gases. A partir disso, vamos ver o tipo de situação que está vinculada entre o ponto A e o ponto B. Estamos trabalhando com uma transformação definida como isobárica. Isso quer dizer o quê? Que a minha pressão é constante, ela não precisa aparecer ali no desenvolvimento da questão. O que temos ali? Então, nesse conceito, eu vou estar trabalhando apenas o volume e a temperatura nos pontos A e no ponto B, certo? Então, o que temos ali como referência? Associando no ponto A, eu tenho aqui um volume de 0,5 e uma temperatura de 200 Kelvin. Para o ponto B, eu tenho um volume de 1 e a minha temperatura eu não sei. Mas percebam, antes de fazermos o cálculo, que houve uma dobra no volume e a temperatura tem que seguir esse padrão também, certo? Então, o que temos ali? 1 sobre a temperatura da segunda isoterma ali, que é igual a 0,5 sobre 200. Trabalhando com esses conceitos, efetuando a multiplicação cruzada dos termos, fica ali 0,5 vezes a temperatura. Isso é igual a 1 vezes 200, que vai dar 200. O 0,5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo e ao fazermos ali 200 divididos por 0,5, chegamos a uma temperatura igual a 400 Kelvin. Mais uma vez, percebam, eu dobrei aqui o volume e a temperatura seguiu o mesmo padrão. Também dobrou, ok? Então, isso é interessante que vocês venham a perceber. Seguindo esse conceito teórico, fica prático para você analisar o teu desenvolvimento da questão, certo? Então, avançando aqui, temos ali mais um quiz que ele fala ali, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Os conceitos, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, lei 0 da termodinâmica. Olha as opções, analisa a eficiência das máquinas térmicas, procura o equilíbrio térmico, conservação da energia atuante em um sistema. Então, um tempinho para que vocês venham a responder essa questão. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde a energia que atua no sistema, temos ali então a quantidade de calor, variação da energia interna e trabalho realizado por esse gás, ok? Então, me acompanha aqui. A segunda lei da termodinâmica, então ele vai estar analisando o conceito da eficiência da máquina térmica. Verificamos isso em aulas anteriores, onde temos o conceito do rendimento térmico, certo? Então, aqui, temos ali então o conceito da lei zero da termodinâmica, que diz ali que procura o equilíbrio térmico, que é uma tendência natural entre os corpos, ok? Então, isso é uma característica que temos ali. Então, avançando para a nossa próxima tela, então, temos aqui justamente essa definição. Dois corpos A e B estão separados em temperaturas iniciais diferentes, ocorre um fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio, para que ocorra o equilíbrio térmico entre os corpos, então é uma tendência natural disso ocorrer. Então, assim, em um ambiente que você tem ali objetos a temperaturas diferentes, você tem a tendência de manter isso. Analisando isso vinculado à sua escola, quando você é o primeiro estudante a entrar na sala de aula em um dia de inverno, o que você percebe? Que a sala vai estar fria. Entretanto, se tem várias pessoas na sala, você já percebe que ela não estará tão fria assim. Então, você tem diversas fontes de calor atuante no sistema. Enquanto que só tem uma pessoa, aí você consegue perceber uma tendência do fluxo de calor do seu corpo para o ambiente, como consequência, você sente mais frio naquele ambiente. Ok? Então, voltando à tela, temos aqui, então, o conceito da primeira lei da termodinâmica, que ele vai estar representando o conceito do princípio da conservação da energia. E perceba a nossa equação. delta U, que representa a variação da energia, Q, que representa a quantidade de calor, e essa letrinha grega representada como tal, indica o trabalho realizado. Pode também ser representada pela letra W. O que temos aqui como referência, é que para trabalharmos dentro desse conceito, o padrão internacional é definido como joures. Entretanto, também podemos trabalhar com caloria. Ok? Me acompanhem na tela. Temos aqui, então, o conceito dos gráficos. Então, vamos analisar aqui as estruturações. Então, o gráfico definido na horizontal pelo volume, vertical pela pressão. Então, temos aqui, ó, dois pontos como referência, aonde a minha pressão é estabilizada, é constante, e percebam dois valores aqui, correspondentes ali para o volume. Pode ser representado de maneira que tem apenas letras, ou por valores numéricos. Entretanto, como o valor VI está mais próximo da origem do gráfico, e o VF está mais deslocado, quando eu faço um deslocamento desse gás, avançando para a expansão térmica, eu posso definir que esse conceito ali é definido como trabalho positivo. Quando ocorre o processo inverso, que chamamos de contração, eu acabo definindo como trabalho negativo. Certo? Esse é um tipo de gráfico que podemos fazer essa observação. Segundo gráfico que temos como referência. Agora aqui, ó, percebam que aparecem valores como correspondência. Temos aqui, então, o valor do volume, que avança do 4 até o 7, valor da pressão, que avança de 2 vezes 10⁵ N por metro quadrado, até 4 vezes 10⁵ N por metro quadrado, onde essa definição aqui da escala é definida como Pascal. Então, percebam que há aumento de volume, há também aumento de pressão. E nesse caso, pegando o ponto A, que está mais próximo da origem, avançando até o ponto B, então temos um trabalho que está sendo positivo, está ocorrendo essa expansão. Quando temos o nosso terceiro gráfico, percebam que agora estou trabalhando aqui abaixo de uma isoterma, onde o meu ponto 1 está com um volume pequeno e uma pressão grande e já o nosso ponto 2 está com um volume grande e, entretanto, reduziu a pressão. Então, podemos definir que esse conceito aqui, abaixo do gráfico, representa, então, o trabalho realizado, que é um trabalho positivo. Então, isso são as estruturações ou formas diferentes de que você venha perceber que o trabalho está ocorrendo, certo? Então, avançando aqui na nossa tela, então temos ali mais um quiz. Olha o que ele nos diz ali. Quando ocorre uma situação onde uma amostra gasosa não varia a sua temperatura, podemos afirmar, letra A, a variação da energia é nula, letra B, o trabalho realizado é nulo, letra C, a quantidade de calor é nula. Então, um tempinho para que vocês venham responder essa questão. A amostra-te a vida de Deus, ela vai ser uma situação positiva, que você venha terá a sua temperatura, mas de Jesus, que você venha terá a sua temperatura, o conhecimento entre os equipamentos e a sua temperatura, que você venha agora de Deus, ela vai ser lente, que você venha terá a sua temperatura. Amém. 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 Apresado aluno, aqui o que é importante é que você venha a perceber a situação que está ocorrendo, certo? Então vamos à nossa questão novamente. Então, olha o que ele diz ali. Quando ocorre uma situação de uma amostra gasosa não variar a sua temperatura. Pessoal, se não varia a temperatura, o que acontece? A mobilidade dos átomos está se mantendo constante. Se a mobilidade dos átomos está se mantendo constante, a energia interna é constante. Se a energia está sendo constante, é porque a temperatura é constante, certo? Então temos aqui que a variação da energia acaba sendo nula. Então a variação da energia está vinculada diretamente com a variação da temperatura, certo? Então esse é o contexto que temos ali. Reduziu a temperatura, reduz a energia. Aumentou a temperatura, aumenta a energia. Então esse conceito tem que ser levado em consideração, ok? Me acompanha na nossa próxima tela. Então temos aqui um exercício. Diz ali, ó. Uma amostra gasosa tem uma elevação de sua energia interna em 320 joules, realizando um trabalho de 88 joules. Qual é a quantidade de calor recebida por essa amostra? Então mais um tempinho para vocês resolverem essa questão. Música Amém. 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 era 27 graus Celsius. O rendimento dessa máquina é igual a... E agora eu vou dar um tempinho para vocês estarem fazendo essa questão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto